Eu sinto muito feliz em estar celebrando a cerimônia de vocês, que Deus possa abençoar a todos e essa tarde linda que Deus nos presenteou, não é isso? Que o Senhor possa estar selando com bênção essa união, porque não adianta palavras bonitas, sem bênção. Hoje a nossa função aqui é abençoar vocês. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Hoje você encontrou, Mariana, sua esposa. Hoje você encontrou o bem do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa conduzir vocês sempre em alegria. Um jovem que sempre teve característica de líder, inclusive da bagunça. Gosta de compartilhar da palavra de Deus e tem algumas interpretações sobre ela que me impressionam demais. Também é aventureiro e rolezeiro. Na parte dos rolês, puxou a mamusca. Eu percebo que todas as circunstâncias que você viveu, meu filho, até hoje, contem-te a que contribuíram para que se tornasse um servo de Deus. Alguém disposto a obedecer, a sacrificar e a amar. Sobretudo a Jesus e a sua futura esposa, Camila. Amém. 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 Hoje você dá um novo passo rumo a uma das maiores aventuras da sua vida até agora. Nessas horas, quando vemos as promessas de Deus se concretizando acabamos deixando em segundo plano todo o processo que vivemos para chegar até ali. Mas um conselho que te dou hoje nunca se esqueça do seu processo e de todos os aprendizados. E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais com o que me preocupar Quando a dúvida chegar Vou me lembrar Que você sabe cuidar de mim Falando da Cami Uma pessoa doce, carinhosa, com um coração bondoso Ai meu Deus Uma verdadeira princesa de Jesus A Disney que lute Desde pequena Sempre gostou de compartilhar tudo o que podia Começou doando seus brinquedos E se tornou uma abençoadora E se tornou uma abençoadora Aquela que tem alegria em dar Em ajudar Não é mesmo? Ela é determinada A ponto de decidir E a outro país estudar sozinha Cheia de desafios pela frente Nem sempre a gente entende nossos desafios Mas uma coisa eu sei Deus sempre cuidou de você Glória a Deus Hoje eu não tenho mais com o que me preocupar Quando a dúvida chegar Vou me lembrar Que você sabe cuidar de mim A partir desse momento Vocês se encontraram E depois de uma palminha Tudo mudou Glória a Deus Você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim A história que eu vou contar É sobre um Deus que nunca falha Um Deus que te sustenta Nos momentos de angústia Que te dá certeza de um futuro Um Deus que te dá dupla honra No lugar da vergonha Que te direciona Te exorta em amor Te salva Te limpa E que transforma Vale de ossos secos em vida Era um dia de trabalho normal Uma entrega de encomenda Não seria eu a levar pra você Não seria eu a te entregar Mas quando tudo sai do nosso controle Alguém lá em cima Ainda tem tudo sob controle Do caminho da Elá Até o seu trabalho Eu fui resmungando Nesse momento Eu tenho certeza Que o Senhor ria da minha cara Porque tudo que eu sonhava Estava prestes a começar a acontecer Lembro que quando te olhei Fiquei nervosa Não entendia porque eu me sentia daquela maneira Fui embora Não trocamos muitas palavras Mas eu saí de lá diferente Falei de você pra todas as minhas amigas E que eu levaria quantas blusas fossem necessárias Se tivessem outras compras E aí um dia 17 Uma segunda-feira Um dia que eu não esperava nada de diferente A gente começou a se falar O Senhor é especialista em fazer todas as coisas novas Não é mesmo? E como um pai de detalhes Desde o começo o Senhor me mostrou Como um pai cuidadoso Cada sinal que eu havia pedido em oração Sobre o homem que ele queria pra mim One thing I desire Only this I see Is to dwell, dwell, dwell Here forever This will be my posture Laying at your feet Just to dwell, dwell, dwell Here forever Você teve paciência Zelo Cuidado Carinho E respeitou E aceitou todos os processos Que eu havia decidido passar junto ao Senhor Antes de assumir um relacionamento Você teve a delicadeza de lidar Com cada um dos meus pontos fracos Cada um dos meus traumas Se esforçou pra ganhar minha confiança E me mostrou um tipo de relação Que eu nunca havia conhecido Com respeito Parceria Empatia E amor Muito amor A palavra de Deus diz Em 1 João 4,18 O verdadeiro amor Lança fora todo medo E é isso que ele fez Only this I see Just to dwell, dwell, dwell Here forever This will be my posture Você se preocupou E se preocupa em realizar Cada um dos meus sonhos E não transformar só em meus sonhos Mas em nossos Você faz eu ser alguém melhor Alguém mais temente a Deus Mais paciente Me impulsiona a ser a melhor versão de mim E me mostra muitas vezes A Camila que eu não enxergo Você é a pessoa por quem eu orei E sonhei por tantos anos Obrigada por ser você Obrigada por querer dividir a vida comigo Por me presentear com uma família incrível E por sonhar comigo a nossa família Obrigada Jesus Pela graça de ser escolhida Para ser auxiliadora Parceira Intercessora e esposa Desse homem incrível B Eu estou ansiosa para viver o resto da vida com você Ou até que Jesus bote Eu te amo Infinito Você é magnífico Eu fixo meus olhos em você Você é magnífico Você é magnífico Você é magnífico Eu estou tão amado com você Você é magnífico Hoje estamos aqui Mas poucos viram o processo de formação do nosso relacionamento, não é verdade? Cavamos E cavamos muito Algumas semanas sem se falar Pior dia da minha vida, por sinal Só orando e pedindo a Deus a confirmação Mas de fato, lá no fundo Já sabíamos, não é verdade? E você pensou que seria apenas mais uma entrega? Uma simples entrega? Quando na verdade era a mão de Deus unindo duas vidas, dois propósitos O processo de espera não foi fácil Mas foi necessário para alicerçarmos o nosso relacionamento na rocha Que a rocha é Cristo Tempos ruins vão chegar Isso é inevitável Mas eu te prometo com todas as minhas forças Te amar na mesma intensidade dos tempos bons Eu quero te amar como Cristo amou a sua igreja Te amar até o final da minha vida Até os meus cabelos brancos tomarem totalmente a minha cabeça Se ainda tiverem Eu só quero te esperar Eu só quero te esperar Eu só quero te ver Eu só quero te ver Em quem você é Eu só quero te ver Tudo muda Eu sou captivada Eu nunca vou ser o mesmo Eu só quero te ver Tudo muda Eu sou captivada Eu nunca vou ser o mesmo Até os meus músculos atrofiarem Até a memória não selar essas coisas E quando tudo isso acontecer Eu quero estar lá do seu ladinho Te amando Cuidando de você Sendo seu maior intercessor E seu incentivador E isso tudo É para retribuir O quão incrível você é para mim Camila Uma pessoa singular De dialetos únicos Dona de um sorriso que descompassa totalmente o meu coração De um perfume que alivia minha alma Você é a resposta das minhas orações Em um grande quebra-cabeça da vida Onde as pessoas Onde as peças são os momentos que vivemos até hoje Sejam bons ou ruins Porém totalmente necessários Para que se encaixem e formem uma imagem Deus é a peça fundamental Deus é a peça fundamental Essencial Imprescindível Mas depois que eu não te conheci Percebi que você É uma peça essencial Para que esse quadro seja completo Te amo Camila Hipólito Fernandes Pereira As longas eu estou aqui Não ninguém pode te machucar Não quero mentir Mas você pode aprender Eduardo Felipe da Costa Pereira Ele é sua livre e espontânea vontade Casar-se com Camila Hipólito Fernandes Pereira Aleluia Com certeza Com certeza Camila Hipólito Fernandes Pereira É de sua livre e espontânea Casar-se com Eduardo Felipe da Costa Pereira Sim, com toda certeza É uma coisa mais linda Que o Senhor venha selar esse pacto A bênção do Senhor possa estar sobre a vida de vocês Em nome de Jesus Pode beijar a noiva Eu vos declaro marido e mulher Para a honra e glória do nome do Senhor Aleluia Oh glória a Deus Opa 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 Amém E é uma honra Uma honra de verdade Poder acompanhar tudo isso E estar aqui Falando de todo o meu coração O quanto eu amo vocês O quanto esse dia Marcou não somente a vida de vocês Mas as nossas vidas Que é o que veio Daqui pra frente Os nossos corações Eles vão ser Inclinados a sonhar Como vocês sonharam Para que o Senhor possa fazer infinitamente mais também Eu creio que As bênçãos de Deus estão sobre a vida de vocês De uma maneira transbordante E elas nunca vão parar em vocês Elas sempre vão alcançar outras vidas Porque juntos vocês são Uma potência E tem muitas pessoas que vão ouvir O que Deus fez na vida da Camila O que Deus fez na vida do Eduardo O que Deus fez na vida da Camila O que Deus fez na vida da Camila O que Deus fez na vida da Camila Darlene Darlene Next time you're falling Don't hide away Just call my name Call my name Just call on my name Call my name Don't be afraid Call my name Just call on my name Call my name Call my name Call my name Only you and your heartbeat Hiding under your bedsheet Don't let it beat you So many people don't know All about what they hold Won't you let all those chains go Don't you so dare I still remember I still remember The night before Lay awake till the morning Wishing I could just Go from one I know I hear you crying Broken like I've been I feel your pain Just call my name Darling Next time you're falling Don't hide away Just call my name Call my name Just call on my name Don't be afraid Call my name Don't be afraid Call my name Just call on my name Don't be afraid Call my name Oh you're never You're never You're never You're never Never have to feel alone Never have to feel alone Oh, you never have to feel alone Never have to feel alone Never have to feel alone Don't be afraid of me Oh, you never have to feel alone Don't be afraid of me I hear you cry, broken like love and I feel your pain Just call my name Oh, darling, next time you're falling Don't hide away Just call my name Just call my name Just call my name Call my name Call my name Just call my name Call my name Call my name, won't you go Call my name Call my name Call my name Se inscreva no canal Se inscreva no canal